Música No dia 30 de novembro, Tabaré Vazquez foi eleito presidente do Uruguai pelos próximos cinco anos. O médico de 74 anos volta a ocupar o cargo para o qual foi eleito pela primeira vez em 2005, quando a Frente Amplia conseguiu acabar com décadas de alternância no poder entre os partidos Blanco e Colorado. No Uruguai, não há reeleição e, em 2010, Tabaré foi sucedido pelo também membro da Frente Amplia, José Pepe Mujica. A vitória do dia 30, a terceira seguida da Frente Amplia, foi marcada pela grande participação nas urnas, o que garantiu uma votação histórica para Tabaré Vazquez. Após o segundo turno, o segmento Nossa América entrevistou o professor do Departamento de História da URGS, o uruguaio Henrique Padrós. Ele esteve no Uruguai durante as eleições e comenta a importância desta vitória e as expectativas com o novo governo. Então, tá. A primeira vitória da Frente Amplia, né, no Uruguai, ela deu um fim a uma alternância, né, que ficava entre Blancos e Colorados. Então, eu queria saber, ao mesmo tempo, na região, foram sendo eleitos alguns governos com discursos progressistas, mais à esquerda. Então, o que essas três vitórias seguidas representam, né, para o Uruguai e para a região? As três vitórias da Frente Amplia para o governo uruguaio trazem algumas implicações importantes no plano interno e no plano internacional. No plano interno significa o fim daquilo que, historicamente, no Uruguai, se chamou bipartidismo, ou seja, a existência de dois partidos tradicionais que, historicamente, se repartiram os cargos do governo, Partido Colorado e Partido Blanco. A Frente Amplia finalmente acaba com essa lógica de poder e ela passa, a partir daí, inclusive, a empurrar esses partidos mais colocados no espectro à direita a procurar alianças para enfrentar ela, normalmente, no segundo turno das eleições. Então, isto mostra claramente a mudança da postura política da maior parte do eleitorado uruguaio e opções de centro-esquerda desses partidos que compõem essa frente que aglutina, desde o Partido Comunista, o Partido Socialista, alguns partidos que têm na sua origem dissidências dos partidos tradicionais e que envolvem também alguns grupos que têm origem no trotskismo, grupo importante que sobrevive da guerrilha Tupamara ou que vem até da antiga democracia cristã. Podemos dizer que tem uma perspectiva de centro-esquerda, baseada, sobretudo, no caráter reformista. Em relação à região, mostra claramente uma perspectiva latino-americana assumida pelos governos da Frente Ampla e, principalmente, na última gestão, portanto, o segundo governo, que é o governo Mujica, uma opção de uma coincidência muito grande com aqueles outros presidentes e presidentas da região que, digamos assim, se encontram nessa lógica de uma América Latina bolivariana, numa América Latina que, de alguma forma, se enxerga como bloco, como região e coincide principalmente numa sensibilidade social que existia anteriormente, tanto na região quanto no próprio país. Uruguai, embora um país pequeno, de um país que, de certa forma, não tem maior impacto econômico na região, ele traz, entretanto, uma experiência muito significativa no plano da democracia e, sobretudo, uma população que usa de alguns recursos muito particulares de participação política, como é o caso dos plebiscitos, e que mostra exatamente uma possibilidade de convivência política numa região que sempre é marcada por tensões e por algum grau de instabilidade. Então, hoje, particularmente, o presidente Mujica, ele se coloca quase como uma referência, até pela sua história pessoal, mas como uma referência muito reconhecida pelos outros líderes da América Latina. A minha pergunta seguinte vem um pouco por aí, porque o Tabaré terminou o primeiro mandato com uma super aprovação, em torno de 70%, e ele foi substituído pelo Mujica, que ele foi ganhando essa notoriedade internacional, um pouco pela simplicidade dele, mas também porque ele teve a coragem de tocar em alguns temas polêmicos, né, como a questão da legalização do aborto, da venda da maconha. Temas, inclusive, que o Tabaré é contrário, né. Então, você acha que nesse governo do Tabaré pode haver retrocessos nessa área? O que a gente pode esperar desse governo do Tabaré? Inegavelmente que nós temos diferenças, digamos, naquilo que é a gestão do governo em relação, numa comparação entre Tabaré Vásquez e o Pepe Mujica. Mas a gente tem que considerar que a frente ampla, enquanto protagonista político, ela realmente constitui uma série de correntes, uma série de vertentes, que resolvem, em instâncias internas, essas diferenças. É claro que o Tabaré Vásquez imprimiu, com a sua personalidade, uma série de questões, e através de vetos, né, a medidas que eram apoiadas no seu momento pela frente ampla e que ele achava polêmica demais, com as quais ele tinha discordância. Mas dificilmente ele vai poder voltar atrás naquilo que agora a frente ampla avançou. Até porque isso não é resultado, digamos, de uma gestão do Mujica, mas isso foi resultado de um debate muito intenso no interior da frente ampla e apoiado, inclusive, por alguns setores da sociedade e até dos partidos políticos que fazem parte da oposição. Cabe lembrar, o Uruguai é um país onde a tradição laica é muito forte e não é só uma tradição de esquerda, mas alguns setores de direita também coincidem com isso. Então, certamente que o Tabaré Vásquez vai dar alguma... Nós teremos mudanças, sim, em alguns aspectos da orientação que havia no governo anterior, que ainda há no governo anterior, mas certamente que ele não vai mexer nessas questões, até porque por detrás dessas medidas, vistas como mais polêmicas, mas que são muito reconhecidas fora do país, fora de fronteiras, até como medidas ousadas que começam a ser analisadas, até no sentido de poder avaliar e talvez implementar em outros países, por detrás de tudo isso, há uma mobilização muito grande de jovens. Os jovens foram conquistados pela frente ampla nesses últimos anos, particularmente em cima dessas questões, que são questões que lhes dizem muito respeito. Ou seja, parte dessa juventude, de alguma forma, tinha se distanciado da lógica político-partidária e volta a se reencontrar a partir do atendimento de alguma das medidas que apresentam caráter de urgência para eles. Então, não acredito que o Tabaré vai mexer com essas questões, o que não significa que ele tenha simpatia. Entretanto, o que a gente pode prever, talvez sim, que outras medidas similares, que talvez poderiam ser implementadas agora na sequência, talvez não tenham mais a força que, digamos assim, tiveram na sua proposição, como aconteceu no governo Mujica. Mas também a gente tem que reconhecer, não é marca do Mujica a colocação dessas questões em discussão. Isso corresponde aos setores da frente ampla que encontraram acolhida nesse governo. Mas, em realidade, tudo isso se decidiu nas instâncias internas e, particularmente, numa relação de forças no Parlamento Uruguaio, onde a frente ampla vai continuar tendo uma maioria apertada, mas ainda tem maioria. E aí 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 E aí